Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Toyota Bandeirante Jeep à venda. Eu fiz uma seleção apenas com Toyota Bandeirante Jeep. Procurei apenas veículos em bom estado de conservação. E com uma boa relação custo-benefício. Já que é um veículo que está muito caro. Muito difícil de encontrar. Chegamos aos 47 mil inscritos. Muito obrigado a cada um dos mais de 47 mil que já se inscreveram no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você se inscreva no botão vermelho abaixo. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. A meta para o mês de abril é chegar aos 50 mil inscritos. Se você tem um veículo para vender, anuncie grátis no Universo Truco www.universotruco.com.br Esse site está aparecendo aí. Se você entrar em contato com algum vendedor e ele pedir adiantamento, jamais o faça. Só pague qualquer quantia depois de olhar o veículo, depois de consultar o histórico do veículo e depois do negócio fechado. Eu recomendo que você consulte o histórico do veículo na Storycouts. www.historicouts.com.br Toyota Bandeirante, ano 1963. Vendo o Jeep Toyota Bandeirante. Não interessa troca. Pintura em ótimo estado, acompanha a capote de lona. Ano 1963 com motor de 608 a diesel, em bom estado. Está com a caixa sincronizada de 5 marchas. Não tem direção hidráulica. Tem 4x4 e reduzida funcionando. Foi recentemente trocado todos os óleos de transmissão, motor e caixa. Estrutura da carroceria, em perfeito estado. Não estava sendo utilizado para trilha. Somente passeios e deslocamento ao sítio. Porém tem 4 rodas e pneus para chão mais acidentado. Vai junto. Para maiores informações, entre em contato via WhatsApp. Diz a descrição. Uma Bandeirante na cura amarela. Essa é a capote de lona. Ela está com pneus para cidade de asfalto. Porém acompanha os pneus para fora de estrada. Esses pneus aqui que aparecem nas fotos também. Tá boa de pintura, pelo que vemos aqui. Pneusada está boa. Tanto os pneus que estão no carro, quanto os que acompanham. Motor do 608. Motor diesel, muito bom, muito confiável. Fuação nos bancos está boa. Essa Toyota Bandeirante encontra-se em Ponta Grossa, Paraná. E o preço é R$ 35.500. A próxima, Toyota Bandeirante, Jeep, longa, 4x4. Ano 1978. Motor Mercedes diesel original. Todo original de fábrica. Tenho ela há 23 anos. Documentação tudo ok. Não tem passagem por leilão. Excelente estado de conservação. Sou terceiro dono. Aceito troca por auto do meu interesse ao caminhonete. Mais informações, entre em contato via WhatsApp. Diz a descrição. Toyota Bandeirante na cor verde. Essa aqui é capota de aço. Chassi longo. Tem quebra-mato. Ventura está razoável, pelo que vemos aqui. Nem está tão boa, mas também não está tão ruim. Pneus estão meia vida. Parte interna está boa, pelo que vemos aqui. Fuação nos bancos está boa. Essa Toyota Bandeirante encontra-se em Laranjeiras do Sul, Paraná. E o preço é R$ 42.900. A próxima, Toyota Bandeirante. Ano 1988. Motor Mercedes 1608 diesel 4x4 reduzida. Documentação ok. Diz a descrição. Essa aqui é uma Bandeirante 88. Na cor preta. Pintura aparentemente boa. Tem bagageiro de teto. Pneus estão meia vida. Parte interna está muito boa. Bancos em couro. Cinco lugares. Tem engate traseiro. Quebra-mato. Tem faróis de LEDs. A frente dela não é original. 88 ainda vinha com farol redondo. Essa aqui já está com os faróis quadrados. Essa Toyota Bandeirante encontra-se em Campo Magro, Paraná. E o preço R$ 45.000. A próxima é uma Toyota Bandeirante. Ano 1966. Motor do Mercedes. Impecável. Todo revisado. Bancos em couro. Parte elétrica perfeita. Tração funcionando perfeitamente. Nada a fazer. Pega o carro de menor valor. Ou maior valor na troca. Dizem a descrição. Essa tem direção hidráulica. Na cor laranja. É um Jeep com capote de lona. Está com pneus radiais. Bem cansado de pneus. Rodas de liga leve. Parte interna está muito boa. Bancos em couro. Carro para seis lugares. Esse Jeep está muito bonito. Faróis de milha. Piscas nos paralamas. Dianteiros. Essa Toyota Bandeirante encontra-se em Rolindo e Moura, Rondônia. E o preço R$ 48.000. A próxima é uma Toyota Bandeirante. Ano 1980. Jeep Bandeirante longo 4x4. Motor OM364. Turbo Intercooler. Câmbio de cinco marchas. Roda livre. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Bateria de 150 amperes. Guincho mecânico biseli. Snorkel. Para-choque dianteiro com quebra-mato. Lanternagem pintura nova. Carro bruto. Motor muito forte. Diz a descrição. Toyota Bandeirante na cor azul. Pintura azul fosco. Pintura aparentemente boa. Toda equipada com guincho, com snorkel. Motor Mercedes. Pneus radiais. Largos. Pneus traseiros estão muito bons. Os dianteiros estão fracos. Não tem nenhuma foto da parte interna. Essa Toyota Bandeirante encontra-se em Manaus, Amazonas. E o preço R$ 55.000. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Se você tem um veículo para vender anúncio grátis no Universo Truque, www.universo-truque.com.br. Esse site está aparecendo aí. Antes de fechar o negócio, consulte o histórico do veículo. Eu recomendo a História Caltos, onde você paga apenas R$ 36,90 pela pesquisa completa e fica sabendo tudo o que aconteceu com o veículo até hoje. Isso é muito importante, pois dependendo do histórico do veículo, você não poderá ter um seguro aprovado, por exemplo, sem falar que poderá comprar um veículo com histórico ruim e não conseguir vender ou comprar um veículo batido e reformado. Na consulta, você terá acesso a mais 60 informações sobre o veículo, como número do RENAVAN, número do chassi, envolvimento em acidente de trânsito, restrição judicial no DETRAN, base BIM, base estadual, arrendamento mercantil, passagem por leilão, gravames, BO de roubo e furto, multas ou débitos, veículo com busca e apreensão, recall, entre outros. Acesse www.historicaltos.com.br O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora eu vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um salve para o Ronaldo Bispo, Araraquara, São Paulo. Antônio Carlos Cal, Lagoa dos Patos, Minas Gerais. Ilze Kish, que é a esposa do Joaquim, que tem um jipe Willis, 1951. O casal mora em Imbituva, Paraná. Antônio Euripes, Uberlândia, Minas Gerais. Edson Júnior, Curitiba, Paraná. Chico Grande, Ouricuri, Pernambuco. Rony, de Salvador, Bahia. Emerson Cavalcante, de Juara, Mato Grosso. Roberto Souza, de Monteiro, Paraíba. José Ariosto, Viamão, Rio Grande do Sul. Francisco Carlos Costa, Campo Maior, Piauí. Pedro Facina, Boituva, São Paulo. Paulo Gonçalves, Belém, no Pará. Jefferson Tel, Uberaba, Minas Gerais. Francisco Arnaldo, Natal, Rio Grande do Norte. Dona Izete Ferreira, Pires do Rio, Goiás. Valdir Ramos de Souza, Londrina, Paraná. E Vanderlei Locatelli, Francisco Beltrão, Paraná. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, sua sugestão no próximo vídeo. O nome da cidade e do estado, onde você está vendo esse vídeo. Continua assistindo um dos vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.